Passee com ela Uma loirinha do meu coração E de azarado que deu confusão Foi numa festa lá em São Simão Os irmãos dela se encheram de urtiga E vieram pra cima que nem formiga Eu disse pra eles que não sou de intriga Eu vou-me embora, eu não gosto de briga Eu vou-me embora, eu não gosto de briga Eu disse pra eles que não sou de intriga Vieram pra cima que nem formiga Os irmãos dela se encheram de urtiga Os irmãos dela são do alegrete Se botaram todos de espada e porrete Não deram conversa, baixaram o cacete Fiquei louco, bobo e sofrendo cacuete Fiquei louco, bobo e sofrendo cacuete Não deram conversa e baixaram o cacete Se botaram todos de espada e porrete Os irmãos dela são do alegrete O delegado chegou em boa hora Me disse te atino, tu te manda embora Me deu um pontapé e me jogou lá fora Senão eu estava apanhando até agora Senão eu estava apanhando até agora Me deu um pontapé e me jogou lá fora Me disse te atino, tu te manda embora O delegado chegou em boa hora Perdi a loirinha do meu coração 90% da minha visão Perdi uma orelha, três dedos da mão Foi o resultado lá de São Simão Foi o resultado lá de São Simão Perdi uma orelha, três dedos da mão 90% da minha visão Perdi a loirinha do meu coração